E como as relações internacionais hoje com a globalização, com a interdependência, tem uma influência direta no que acontece também dentro do Brasil, é importante que haja uma consciência, não só dos valores que nós representamos e como nós vamos projetar esses valores lá fora, mas uma consciência também de como nós somos afetados por decisões que são tomadas lá fora e como nós podemos agir para nos defender, para prevenir consequências dessas decisões. O estudo do clássico dá a você condições de pensar e desenvolver um pensamento autônomo sobre questões, desenvolver o conhecimento conceitual, ter condições de acompanhar a doutrina. Enfim, o leitor dá um salto qualitativo. Em termos acadêmicos, ele passa a ter condições de fazer uma apreciação mais sofisticada daquilo que ele está lendo. E são 12 livros, são 12 clássicos. E esses clássicos são muito úteis para o estudante, para o candidato aos exames do Rio Branco. É esse livro aqui, o Pensamento Diplomático Brasileiro, que foi feito, foi editado no ano passado, e ele representa um esforço de você mostrar que o Brasil tem também a política externa, a diplomacia, corresponde também ao pensamento que se projeta ao longo da história. E é importante que se conheça esse pensamento. Esse pensamento tem a ver com a identidade, tem a ver com o que nós somos, tem a ver com o que o Brasil é. Agora, além dessas coleções que têm a ver com a história diplomática do Brasil ou com os clássicos, você tem outras coleções pontuais, você tem coleções que dizem respeito a eventos que são organizados. E esses eventos tratam, em geral, de tópicos, de temas pontuais da agenda internacional. Você tem, por exemplo, a questão do BRICS. Em relação ao BRICS, há uma lacuna bibliográfica. Não são tantos livros assim. Então, esses livros, que correspondem a seminários, começaram a ser organizados em 2011 até 2012, e esses livros foram editados em 2013, eles suprem essa lacuna bibliográfica. Eles suprem essa necessidade de conhecimento da importância do BRICS para o Brasil e também para os demais países. O que são os BRICS? O que eles representam? O interessante é que você tem aqui artigos que representam opiniões, juízos de acadêmicos, professores e também de diplomatas. Também representantes do Ministério da Fazenda, do Ministério dos Comércios, de outros órgãos de administração pública. Há também outras coleções. Por exemplo, essa é uma coleção sobre política externa. E eu tive o prazer de lançar esse livro. Esse livro é um livro em inglês. É a tese de doutorado do Andrew Harrell, que hoje em dia é um dos professores mais respeitados em Oxford, na Universidade de Oxford, na área de relações internacionais. Ele foi discípulo, dileto de Hadley Bull. Então, é um indivíduo que vem, é um representante da escola inglesa em relações internacionais. Ele veio para o Brasil nos anos 70 e 80 e dedicou o trabalho, toda a tese de doutorado dele, que é essa aqui, e é uma tese inédita, nunca tinha sido publicado antes. A tese de doutorado dele foi toda voltada para explicar a política externa do Brasil, como ele chama, em busca da autonomia. Mas você tem outros, você tem outros aqui, por exemplo, esse livro, também que é a tese da Maria Regina Soares Lima, que também está em inglês, porque a tese dela foi apresentada na Universidade de Vanderbilt. Também chama-se The Political Economy of Brazilian Foreign Policy, Nuclear Energy Trade in Itaipu. Esse livro aqui, que é a tese da Maria Regina, que é professora respeitadíssima no Brasil, na área de relações internacionais. Então, esses livros são livros preciosos. Um outro livro também de referência, que eu acho que é uma referência indispensável, é um livro que foi organizado pelo meu colega, embaixador Luiz Felipe de Seixas Correia, que é o Brasil nas Nações Unidas. Isso é um livro extraordinário, porque você tem, desde 1946, todas as declarações, os discursos que são feitos na abertura das Nações Unidas pelo Brasil. E você, através da leitura desse discurso, você pode avaliar a contribuição que o Brasil tem dado ao multilateralismo. Alguém já falou que o multilateralismo é a expressão internacional da democracia, em que você tem as decisões que são tomadas pela comunidade internacional, e não apenas por esse ou aquele grupo, ou esse ou aquele país. Então, essa visão, esse compromisso do Brasil de contribuir para a democratização das relações internacionais e o multilateralismo. Esse esforço, o multilateralismo, é um instrumento desse propósito. E esse esforço foi, também, essa política teve o seu grande momento também, no seu início, em Rua Barbosa. Nós até lançamos agora, mas online só, o trabalho, a troca de correspondência entre o Barão do Rio Branco e Rua Barbosa. O livro sobre a Conferência da AIA, de 1907, quando o nosso Rua Barbosa defende, delegado brasileiro, chefe da delegação brasileira, a Conferência de Paz da AIA, de 1907, ele defende, então, a igualdade dos Estados, a igualdade jurídica dos Estados, a importância da igualdade jurídica dos Estados. E que é um dos princípios que acabou sendo consolidado na Carta das Nações Unidas. Em relação às teses do curso de altos estudos do Instituto do Rio Branco, você sabe que o diplomata, para chegar embaixador, ele passa por um escrutínio, ele passa por uma espécie de um doutorado. De um modo geral, os trabalhos do CAI, do curso de altos estudos, são pesquisas sobre temas contemporâneos, temas da atualidade, e que são examinados com profundidade. Então, esses temas são publicados, são objetos de publicação. Nós temos aqui, enfim, para citar alguns exemplos, teses como essa aqui, da ascensão da China como potência, fundamentos políticos internos. É uma tese do curso de altos estudos que foi aprovada com louvor e foi publicada. Só para dar um exemplo, temos essa aqui também sobre o conceito de responsabilidade de proteger e o direito internacional humanitário, que também foi uma tese que também é aprovada. Temos aqui uma outra sobre o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e suas propostas de reforma. para facilitar a compreensão das relações internacionais e ajudar a que muitas vezes o jovem ou o pesquisador, enfim, ele quer ficar, quer adquirir o conhecimento mais rápido, que não tem tempo para ficar ali lendo por horas determinado livro. Então, para esse propósito, nós fizemos aqui uma publicação que se chama Em Poucas Palavras. O último que nós lançamos é o Desarmamento em Temas Correlatos, até do embaixador Sérgio Gueróis Duarte. Desarmamento em Temas Correlatos. Agora, você tem outros de acadêmicos também, recentemente também editamos o Brasil no Rio da Prata, esse é do professor, do professor Doratioto. Depois você tem outro aqui, os novos Balcãs, as instituições de Bretton Woods, do Carlos Márcio Cozendei, o Brasil e as Nações Unidas, sejam as teses de Cai, como essa aqui do Maurício Lírio, o ministro, a ascensão da China como potência, seja essas, em poucas palavras, você tem um conjunto de obras, ou seja essa também, aqui que foi lançada, relações internacionais, em que você tem reflexões sobre a Convenção do Direito do Mar, que é um tema extremamente interessante agora, inclusive para o Brasil. Esse aqui, essa coletânea, ela olha um pouco para trás, ela olha para a Convenção do Direito do Mar. A nossa ideia é fazermos, no ano que vem, um seminário olhando para a frente, olhando para a frente, inclusive, dada a importância da exploração do pré-sal, dada a importância das possibilidades que se tem de expansão da plataforma, enfim, então isso, o momento é um momento muito propício, muito oportuno para uma reflexão sobre o futuro. e aí e aí e aí e aí